Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, capítulo 17, 4ª, 10 de fevereiro. Amat fica preocupada. A rainha Elila fica satisfeita ao saber do interesse de Nadi por Terá. Amat não gosta do comportamento de Terá em relação aos ídolos. Ele é observado por Deus. Ibicim e Elila ficam satisfeitos ao experimentarem a receita do queijo. Terá diz que o filho que Amat espera se chamará Abrão. O rei ordena que Terá seja escoltado para trazer os animais ao templo. Morabi e Abizali tramam contra Terá. Kisari entrega três estatuetas para Terá. E aí